E aí pessoal, o que vocês estariam dispostos a oferecer para uma Dragon aqui no BloodSuite? Então vamos lá! E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Brian G E já vai se inscrevendo aqui no canal para vocês não perderem outros vídeos desse mesmo tipo, tá? Que as pessoas oferecem em uma fruta específica E aqui em cima vai ter a playlist, tá? De um vídeo do que as pessoas oferecem em uma Buda E em outras frutas legais aí Então acessem lá que tá bem legal também Então se esqueçam de entrar no meu grupo do Discord, beleza? É Dragon, Gravity, Fenix Gravity, Fenix pela minha Dragon Eu não acho que seja bom Na verdade, não vale a Dragon Com certeza não vale a Dragon Sempre comentem aí embaixo, mano Vale ou não vale, beleza? E também comentem as frutas que vocês têm aí, tá? Não vale, obviamente não vale uma Gravity, uma Fenix Então, obviamente, vou recusar E uma coisa, eu quero agradecer ao inscrito, tá? Dark aí Do grupo do Discord As pessoas são bem humildes lá Então, muito obrigado por ter me emprestado essa Dragon Pra eu poder gravar esse vídeo Vamos lá Dragon Vamos lá, cara Ofereça o Gravity de novo, mano Que isso Ofereça o... Melhor, né, mano? Ofereça algo melhor Só, sei lá Uma Spirit Mais a Didi Talvez, tá? É, mano Gravity Só Gravity não vai rolar, tá? Vamos lá, mano Dragon Nossa, impressionante Tá maluco, mano? Gravity de novo Vamos lá Vamos ver esse carinha aqui É, que estranho, né, mano? Vamos lá Dragon Portal Tal, beleza Botar um melhor Melhorzinho do que aquela, né? A Didi A Didi, por favor Uma Didi Send Não, não, não Não vai rolar Flame Vamos aceitar? Vamos Vamos aceitar Melhor Melhor oferta, né, cara? Isso aqui não, né? Óbvio que eu não vou aceitar, cara Beleza, mano Olha essas ofertas, cara Não é possível Tio Brito Teu Brito Vamos lá, mano Ofereça algo bom Finalmente, né? Por favor Dragon 3.500.000 Revive Não Tá de sacanagem, né? Revive? Olha, mano Olha as frutas, cara Aqui eles oferecem, mano Por isso que o título do vídeo É o que as pessoas Realmente oferecem, né, mano? Porque o cara vai lá Pega uma fruta boa Aí chega aqui no trade E aí é isso aqui Que eles oferecem, ó É isso aqui Que eles oferecem, mano É a realidade ali Do trade Brincadeira, tá? Vocês podem encontrar Muita oferta legal aí, mano Mas Realmente tem muita gente Oferecendo coisa muito bem Então Prestem muita atenção aí, mano Beleza, mano Olha Não é possível, né? Vamos lá Trading Dragon Certo? Hum Vamos ver Dragon Bruta Ah, já tem Já tem a Dragon Deixa eu ver Tem outro cara do outro lado Hum Blizzard Buda Não tem como, né? Ele já tem a Dragon Então não tem como oferecer Vamos pra outra pessoa, né? Vamos lá, mano Agora vai sair uma oferta boa Eu confio, mano O nome do cara é Dragon Vamos lá Dragon O Fênix Mais Rumble Mais a fruta da eletricidade, né? Não, 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 não Óbvio É Só essas duas não valem a Dragon Mas a Didi Vou perguntar aqui pra ele Pra ver Tá Não tem mais a Didi, né? Óbvio Não tem mais a Didi Porque eles querem a fruta De graça Quase isso, né? Beleza, mano Vamos lá Tether Tether Trade Certo Dragon Mano Inclusive o carinha aqui Me ofereceu Tá Não quer Beleza Vamos vir pra cá Kevin Dragon Vamos lá, mano Oferece algo bom Pra você aí, mano Se você realmente quiser A Dragon Oferece Sente Não dá, né, mano? Esse pessoal Beleza Finalmente eu cheguei aqui, cara O cara que é Buda Mas não é Buda Que eu quero que eu tenho a oferecer É a Dragon Exatamente Vamos ver Dragon Três milhões e quinhentos Não quer nada Tudo bem Beleza, mano Encontrei uma galera aqui agora Agora vai ter bastante oferta, mano Dragon Vamos lá Venom Mano Boa Venom e Shadow Por uma Dragon É realmente Com certeza É a oferta mais interessante Desse vídeo Até o momento Então Eu poderia Talvez Numa dessas Aceitar Certo Eu não tenho certeza Se vale A Venom e a Shadow Pela Dragon Eu não tenho 100% de certeza Então Comenta aí Aqui embaixo Se vocês Tivessem a Dragon Vocês aceitariam Essas duas frutas Não vou aceitar Porque também A fruta não é minha Mas Uma oferta muito interessante Com certeza Muito interessante Agora mano Vamos ver aqui Uma outra pessoa Tem uma galera Que não Beleza Aqui 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 Dragon Vamos ver Tá Ele não quer Beleza Beleza Aqui Vamos ver Se ele Roubou minha vaga Que isso Beleza Vamos lá Quake Please Ah Eu tenho Eu tenho a Quake Eu até tenho A Quake Mas A minha oferta Não é Quake Minha oferta É Dragon Por 100% Mano É sério que eu Oferecer isso Pela Quake Ah Não dá Né mano Não dá De verdade Deixa eu ver Tem uma galera Aqui Vai dar pra pegar Alguma coisinha Da hora Não é possível Né Dragon Dragon Vamos lá Caetan 9 Zero Não sei o que Send mano De novo Cara Que isso Mano Eu tô cansado De receber oferta Assim De uma Send De uma Flame De uma De uma Aquilo Aquilo Que eu Recebi Uma oferta De um Aquilo No vídeo Anterior Vou Da chato Tá Então Mano Por favor Né Deixa eu Vim pra cá Deixa eu Vim pra cá Não Não Você de novo Não É Vamos lá Dragon Vamos lá Mano Oferece alguma coisa Da hora Tu tem Ah tu tá em ouro Mano Nas costas Então Oferece alguma coisa Pô Tu não tem nada bom Pra oferecer Mano Aí Complica um pouquinho Né mano Trading Please Tô aqui Mano Vamos lá Dragon Gravity Não Gravity Não amigo Gravity Não Ad D É Vai que o cara Bota uma Sei lá Uma fruta Melhor Né Vamos ver Né Só Gravity Dá pela Dragon Aí é Complicado Deixa eu Ver esse Cara Mano Vamos ver A oferta Desse Cara Beleza É Dragon Spirit Spirit É o que eu falava É o que eu falei Num momento do vídeo Spirit Mas a DJ Talvez Poderia ser uma boa Também Talvez É a DJ Pela Dragon Vamos ver É só a Spirit Sim mano Sinceramente Acho que não vale É isso Ou Ou você Dá uma DJ Aí Mano Isso não Não vai rolar Né Não vai rolar Tá Enfim Mano É isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau